Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua família, eu creio que nesse instante de fé, nesse momento de esperança, o Espírito de Deus te envolve, te abraça, te conforta e te diz assim, eu sou contigo, sabe, tem horas que você pode até pensar que Deus não está te vendo e nem te ouvindo, mas é nesse exato momento que Ele está te segurando no colo, você não está só, não pense assim de Deus, Ele é o teu Pai, o teu Senhor e agora mesmo Ele está segurando as suas mãos, eu quero orar com você, como diz aqui nessa frase, eu coloquei essa frase aqui para você começar o seu dia crendo que a fé remove montanhas, a fé remove essa dor, remove essa mágoa, essa angústia, essa dívida, o desespero, basta crer, continue crendo e você vai ver esse milagre, eu quero unir a minha fé com você, católico, espírita, evangélico, seja você quem for, você que está no hospital, em casa, no trabalho, receba a força desse Deus, una a sua fé comigo agora, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, ajuda essa pessoa, nesse momento difícil, segurando as mãos dela, dando forças para ela, socorrendo ela, aqui nessa madrugada, Senhor, eu me encontro diante de ti, diante da tua palavra e eu suplico por todos que participam dessa oração, eu peço ao Senhor, que o teu anjo, o anjo forte, Gabriel, Miguel, os anjos mais poderosos, vá ao encontro do teu Filho e mostra para o inferno e mostra para todos aqueles que riem, que duvidam dessa tua filha, desse teu Filho, que o Senhor escolheu ela, que o Senhor é com ela, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu determino nesse momento, grandes milagres, grandes reviravoltas, testemunhos, milagres, meu Deus, faça acontecer essa mudança, essa transformação, Senhor, faz aquilo que o homem não pode, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, meu Pai, vem, ó Espírito Santo, com a tua glória e com o teu poder e faz esse milagre, eu profetizo, eu declaro agora, a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga, eu sou mais que vencedor, você crê, respira fundo aí agora, receba essa paz, receba essa força que o próprio Deus te dá e a partir de hoje você não está só, o Deus Todo-Poderoso é contigo, muita força, muita fé, vai porque Deus é com você, não olha para trás, segue em frente, a vitória é sua.